Como é que está o teu relacionamento com a Marina após esses episódios de disputas de direção para o Partido Rede Sustentabilidade? Para mim, assim, primeiro, eu tenho a honra de dividir, porque na rede tem essas coisas, né? Na rede tem um porta-voz masculino, um porta-voz ou uma porta-voz feminina, né? Eu tenho a alegria de dividir com o Wesley, né? O Wesley é um jovem cearense, engenheiro, ambientalista. Está perdendo os cabelos nessa militância. Mas eu tenho a honra de dividir com ele. Na verdade, na verdade, eu nem queria ser porta-voz novamente, porque estou com um grave problema familiar, minha netinha. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de ser porta-voz, mas eu me sentia na obrigação de defender que o Wesley continuasse como porta-voz, né? Não é justo que, pela relação do Wesley com o Randolph e com muitos ambientalistas do movimento social, e fez uma travessia comigo durante os dois piores anos da rede, porque sem fundo partidário, foram dois anos terríveis, né? Gesael, a Bruna, a Janiceu, me acompanharam muito de perto. Foi muito difícil. Então, eu não acho justo que os que levaram a carga nos mais duros momentos, nos piores momentos, eles sejam deixados de lado. Então, em função disso, a gente topou novamente. E como em todo o Congresso acontecem disputas, a gente não queria que acontecesse, na verdade, eu tinha dito o tempo todo que não queria ser porta-voz novamente, até em função desse problema de saúde muito grande. Eu queria que a outra chapa escolhesse uma porta-voz feminina, eu conversei isso com a Marina, conversei com várias pessoas, eu queria que fosse assegurado o Wesley, e eu ficaria em qualquer posição de vogal, que é o que a gente chama que não tem uma função específica, ou até não ficaria na direção. Para mim, não era nem uma aspiração pessoal minha. Eu já fui presidente de partido antes, porque eu fui presidente do PSOL, partido que eu ajudei a fundar. Não tem vaidade nisso, é só muito trabalho, porque a política é boa, fácil, para quem é bandido. Para quem não é bandido, é uma tarefa dificílima. Olha, às vezes é difícil lidar com a natureza humana em uma família, em um pequeno ambiente. Imaginem espaços coletivos, em disputas políticas, disputas de vaidades, de interesses, é uma danação. Então, eu me sentia já tendo cumprido a minha obrigação, à frente da rede, no momento mais difícil da rede, e já me sentia cumprindo. Como não foi possível, nós fomos para o Congresso, ganhamos e enfrentamos todos, porque a gente até brincava, dizia que era a rede pela base contra a rede pela cúpula, porque era muita gente grande e poderosa. Do outro lado, conseguimos, a gente realmente, nos dois piores anos da rede que a gente teve à frente, a gente tinha uma relação grande também com a base partidária, de muito trabalho, de muito acompanhamento, e ficamos muito agradecidas, profundamente agradecidos pelos Estados que resistiram. Não foi fácil para muitas pessoas, porque, às vezes, a gente se apresenta como um projeto diferente e copia as piores coisas que os outros que a gente condena fazem. Para a gente não foi fácil ver a Bruna. Ela não gosta que a gente fale sobre isso, mas a Bruna é uma menina brilhante, nordestina, aqui do Maranhão. Para nós, nós não achamos justo que ela tenha sido demitida de um mandato da rede em São Paulo porque não quis mudar de lado. Nós não achamos justo que o Miranda, que era o coordenador nacional de organização, tenha sido demitido de um mandato da rede em Minas porque não quis mudar de lado. A gente não acha justo que o Fábio do Tocantins tenha sido demitido do trabalho que ele tinha em uma prefeitura porque ele não quis mudar de lado no Congresso. Então, foi uma batalha muito dura, mas o segue. E a gente continua a construção partidária, torcendo muito pelo trabalho dela, torcendo muito para que esse momento novo, que o país, de alguma forma, passe, não seja uma farsa vulgar, que a gente realmente possa promover novos e melhores caminhos para o Nordeste, para o Brasil, que a discussão do respeito ao meio ambiente não esteja simplesmente vinculada à Amazônia, até porque também o capitalismo, o chamado capitalismo verde, porque o capitalismo explora tanto, 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 tanto que faz uma nuvem financeira de capital volátil que precisa investir em alguma coisa. Então, também tem trilhões do capitalismo verde querendo investir em relação a isso. A gente sabe que não é assim, tudo muito bonzinho nesse debate, não é isso. A gente espera que não apenas a Amazônia, mas a Mata Atlântica, os Pampas, a Caatinga, o Cerrado, a gente que é da Caatinga, do Sertão, que é altamente desprezado, porque as pessoas olham apenas aquelas árvores belas, imensas, aquela vegetação, bela aos olhos, mas não conseguem ver, por exemplo, o mangue, que é feio aos olhos, mas é o berço da vida, não consegue ver a Caatinga, porque não acha ela tão linda, de árvores frondosas e tal. Então, a gente entende que desenvolvimento ambiental tem que ser desenvolvimento econômico, social e ambiental, a sustentabilidade que a rede se propôs a debater é a sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural. Então, para mim, é assim, passou, passou, vamos continuar a construir a rede, vamos enfrentar a pior batalha, porque é a batalha municipal, existem muitos momentos eleitorais duros, mas nos municípios não é uma coisa qualquer. Nos municípios é onde está a pressão maior do poder político local, é onde as pessoas passam a ser manobradas, manipuladas, pressionadas, as pessoas fragilizadas, imagino que é para um pai e para uma mãe de família, para ter acesso a uma medicação, a um exame laboratorial, a um procedimento cirúrgico, a telha da casa, ao cimento para consertar a casa, qualquer coisa assim, precisar da manipulação política, não é uma coisa qualquer. Então, nós temos que estar unidos, juntos, para enfrentar a pior das travessias, do ponto de vista eleitoral, que é a travessia das candidaturas municipais. A gente espera que a gente tenha, consiga apresentar candidatas e candidatos ao executivo, mas não pela vaidade pessoal de quem quer que seja. Nós entendemos que é muito importante termos o mandato de vereadoras e vereadores, não é para alguém ter poder, é porque é através dessa ferramenta, dessa instância de decisão política, desse espaço de poder, que você consegue intervir, sendo uma ferramenta, um elo de pressão no executivo, sendo a pessoa que está vinculada diretamente à sociedade, consegue detectar muitas vezes questões graves que não são apenas simbólicas, questões graves da vida cotidiana que quem está lá no poder não consegue fazer. Então, a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade ambiental que todos podem ver, a vulnerabilidade social, imagina qual é a situação de crianças e jovens, muitas vezes arrastados para o narcotráfico como último refúgio, situações gravíssimas de vulnerabilidade econômica, pessoas que são aniquiladas na sua existência pela cor da pele, pela forma de amar, pelo lugar que mora, pela roupa que veste. Então, são desafios muito grandes e a gente espera que as nossas candidaturas, elas apresentem projetos que são importantes para disputar no imaginário popular alternativas. Tomara que consigam ganhar, né? E não é só ganhar, porque às vezes você tem um mandato e não é o mandato da rede.